ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Chuva causa transtornos em Manaus. Em vários bairros houve alagamentos e desabamentos. No Terra Nova, Zona Norte, um adolescente morreu soterrado. Duas crianças escaparam por pouco. Saúde em alerta central de medicamentos é vistoriada. Goteiras e até materiais mofados são encontrados. Irregularidades podem parar atendimentos médicos em todo o Estado. Mais da metade dos municípios do Amazonas sofrem por falta de profissionais do programa Mais Médicos. Briga em bar, por pouco não termina em morte. A discussão envolveu um homem não identificado e um investigador da Polícia Civil. E os centros comerciais de Manaus já enfeitam as vitrines para as vendas de carnaval. Este ano a aposta é do Neon. O Jornal em Tempo desta quinta-feira começa agora. Olá, muito boa tarde para você. A chuva que começou na noite de ontem só parou hoje à tarde e causou muitos estragos e tragédia aqui na capital. Várias casas alagaram. No hospital 28 de agosto, um dos corredores também alagou por causa de uma goteira. Na Zona Norte, um adolescente de 14 anos morreu soterrado. Várias ruas da cidade ficaram assim, alagadas. No Cidade de Deus, a água invadiu essa casa. Os moradores tiveram que colocar alguns objetos em cima da cama e a geladeira em uma cadeira. A defesa civil do município registrou sete ocorrências. A tragédia maior aconteceu na rua Pauini, no Terra Nova, Zona Norte da capital. Três crianças dormiam neste quarto quando a parede cedeu e caiu em cima de um adolescente de 14 anos durante a madrugada. Ele foi soterrado e socorrido por vizinhos e por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O SAMU foi acionado, mas a equipe médica constatou a morte do garoto ainda no local. De acordo com a defesa civil, nos últimos seis meses, outras três casas desabaram aqui nesta mesma rua. A casa que desabou durante a madrugada devido a forte chuva, de acordo com os vizinhos, já apresentava algumas rachaduras, ou seja, anunciando a tragédia. Dona Ocilane mora ao lado de onde aconteceu o acidente e está com medo. Já assustava a gente antes, agora com mais uma dessa é para assustar, entendeu? Porque matou o filho do nosso vizinho Bianchi, a gente conhecia desde pequenininho, a gente nunca esperava para uma cor dessa. Dona Ocilane também teve a casa condenada pela defesa civil. Tem para onde ir nós, está esperando uma resposta deles, que eles falaram que era para a gente guardar. A resposta deles, então a gente está guardando, vou guardar, né? Já fez a vistoria tanto na casa do lado direito como do lado esquerdo. Foi verificado que a casa do lado direito, ela tem uma situação de risco, porque essa água que infiltrou, ela infiltrou por baixo da pista de enrolamento e causou uma erosão. No Novo Israel, o muro dessa casa desabou e destruiu essa outra residência. Quatro adultos e três crianças conseguiram sair pela janela e não sofreram ferimentos. É um estalo na casa, minha filha também já estava acordada, ela também percebeu, ouviu o barulho e só gritou mesmo quando o muro arriou aí na minha casa. No local, outros imóveis também foram condenados pela defesa civil. No bairro Fazendinha, também na Zona Norte, parte dessa casa desabou por volta de três horas da manhã. A casa do Marcos alagou e ele perdeu todos os móveis. Não esperava não, o momento foi de susto muito grande. Dona Brenda conta que durante a madrugada conseguiu salvar o filho de sete anos. Eu fiquei feliz por um lado, triste por outro, minha casa, mas fiquei feliz porque não aconteceu nada com ninguém, todo mundo está vivo, graças a Deus. Apenas um susto grande, mas estamos aqui, vive forte. No hospital e pronto-socorro 28 de agosto, funcionários registraram goteiras no teto da unidade de saúde. Segundo o sistema de proteção da Amazônia, só nesta quinta-feira choveu em Manaus metade do que deveria chover em todo o mês de janeiro. As rajadas de vento chegaram aos 20 quilômetros por hora e a previsão para os próximos dias é de mais chuva forte. E a saúde está em estado de alerta. O governador Wilson Lima, acompanhado da equipe de trabalho, fez hoje uma inspeção na central de medicamentos do Amazonas. Lá, eles identificaram irregularidades que podem parar os atendimentos médicos em todo o estado. No local tem goteiras e até materiais mofados, bem próximos aos medicamentos que são entregues à população. Por isso, alguns remédios vão ter que ir para o lixo. Nessas prateleiras deveriam ter soro para atender todo o estado. O estoque está praticamente no final. Só dá para mais alguns dias. Aqui só há 25% dos medicamentos que deveriam ter. Nos próximos cinco dias, nós vamos ficar sem soro. Nos próximos cinco dias, nós não teremos soro. Não tem nenhum fornecedor aqui no Amazonas que possa nos fornecer esse produto. Produto que custa, em média, R$ 2,67. Nós vamos precisar trazer de Goiânia. E um soro desse, que custa a unidade R$ 2,67, nós vamos ter que pagar R$ 12. Mas essa não é a situação mais grave. A inspeção descobriu aproximadamente R$ 2 milhões em medicamentos vencidos. Como esse, que a validade se encerrou em setembro do ano passado. E nos próximos dias, a situação pode ficar ainda pior. E nos próximos 60 dias, eu vou ter R$ 1,5 milhão de medicamentos vencendo. Só para se ter ideia de como é que a coisa está sendo tratada e foi tratada ao longo desses últimos anos aqui na central de medicamentos. Além de remédios, outras situações graves foram encontradas na central de medicamentos. Como esse depósito, com goteiras e muito material mofado, perto de remédios que serão entregues à população. Dois homens suspeitos de participação em um duplo homicídio foram apresentados hoje. O crime foi em outubro do ano passado, no bairro Lago Azul, zona norte aqui da capital. Os criminosos fingiram interesse em alugar um apartamento no local. Outros três homens estão foragidos. Ulisson Arouxa da Silva, de 21 anos, e Richard Wilson Barbosa Ribeiro, de 35, foram presos na comunidade Raio de Sol, bairro Cidade Nova, zona norte da capital. No momento da prisão, um dos infratores estava com um carro roubado, que foi apreendido. Segundo a polícia, a dupla estava sendo investigada por envolvimento nos homicídios de Alessandro e Ricardo. O crime aconteceu no dia 1º de outubro de 2018, no apartamento das vítimas, em um condomínio localizado no Lago Azul. Na ocasião, os criminosos se passaram por pessoas interessadas em alugar também um apartamento no local. A polícia ainda procura por outros três homens que também estão envolvidos no crime. Imagens do circuito de segurança do prédio mostram o momento em que os cinco infratores chegam ao condomínio em um carro. Segundo a polícia, as vítimas já tinham passagem por outros crimes e usavam tornozeleira eletrônica. O motivo da execução seria o envolvimento com o tráfico de drogas. São membros de uma grande quadrilha de tráfico de drogas. Eles comandam aqui a invasão do raio do sol. Além desses dois que vocês vão ver agora, que estão sendo apresentados, outros três indivíduos estão envolvidos. Nós não podemos divulgar os nomes agora, até porque para não atrapalhar nossas investigações. A dupla será encaminhada para o centro de detenção provisória masculino. Você vai ver a seguir, briga de bar quase termina em morte na zona centro-sul da capital. É depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto